Nenhum reforço. Teve uma recepção tão calorosa nesse início de temporada quanto esse cara aqui. Torcedor de São Paulo simplesmente enlouqueceu com a volta do zagueirão Diego Lugano, campeão mundial pelo São Paulo em 2005, né? Porque a volta dele é muito simbólica, né? Porque pra torcida tricolor, o zagueiro uruguaio representa os áureos tempos do futebol são paulino, quando ganhava todos os títulos, né? Representa muita coisa, inclusive, que faltou ao time no ano passado. Mas será que aos 35 anos, o Lugano pode repetir o mesmo sucesso? Há 13 anos, a solidão. Hoje, a multidão. No começo, a desconfiança. Agora, a idolatria. Essas são as duas maiores conquistas do Lugano pelo São Paulo, a Libertadores da América e o Mundial de 2005. Ele nunca foi o craque do time, mesmo assim, com raça e personalidade, se transformou em um dos maiores ídolos da história recente do clube. Mas vale lembrar o começo dessa história, um contraste bem grande com o que a gente vê aqui. Lugano chegou ao São Paulo no dia 9 de abril de 2003. Rapidamente ficou conhecido como o jogador do presidente, porque foi uma aposta do então presidente do clube, Marcelo Portugal Gouveia. O senhor já viu ele jogar? Não, nunca vi. Eu falei com amigos meus, com empresários. Mesmo porque eu entendo para burro de futebol, mas também não é a ponto de decidir se ele é bom ou não. Nem mesmo Oswaldo de Oliveira, o técnico do time na época, aprovou a contratação. Foi um começo complicado. Durante muito tempo, ele não chegou nem a ir para o banco de reservas do São Paulo. Mas foi neste momento que o Lugano passou a mostrar as características que um dia iriam transformá-lo em ídolo. O Lugano é um cara que venceu pela vontade, pela superação e por si próprio. Ele treinava sozinho todos os dias no CT. O treininho que a gente fazia, tampo reduzido, ali não gostava de perder. Era firme em toda jogada, podia ser com Luiz Fabiano, podia ser com Tardelli, podia ser com Kleber, podia ser com quem for naquela época. O escritor uruguai Hugo Villetti escreveu uma biografia sobre o Lugano. Num trecho do livro, ele conta que o jogador chegava três horas antes dos treinos e se matava treinando e fazendo exercícios na academia. Assim, o zagueiro conseguiu uma chance no time. Em três anos, quatro títulos. Além de nunca ter perdido um jogo sequer para Corinthians ou Palmeiras, o Lugano se tornou o símbolo de raça de uma era vitoriosa do São Paulo. As inúmeras conversas que tive com ele para escrever o livro me permitiram comprovar que o Lugano tem uma relação muito especial, um sentimento muito especial com o São Paulo e o torcedor do São Paulo. Foi uma etapa importante da sua vida que passou no Brasil. Mesmo nos dez anos em que esteve fora, nunca deixou de demonstrar o amor que sente pelo time brasileiro. No contrato que tinha com o Serro Portenho, estabeleceu uma cláusula para que pudesse deixar o clube sem custos caso recebesse uma proposta do São Paulo. Nessa entrevista, feita antes do retorno, Marianela Lugano não escondeu o desejo do irmão. Ele tem lembranças muito lindas e sempre disse que vai voltar. Tenho certeza que vai encerrar a carreira com a camisa do São Paulo. Fatores que fizeram a torcida exigir a contratação. Ele está emocionado com tudo o que está acontecendo. Quem trouxe o Lugano foi a torcida do São Paulo. Foi quem o recebeu também. Depois dessa festa, ele não quis uma apresentação oficial. No dia seguinte, foi ao centro de treinamento, encontrou os companheiros, velhos amigos. Não quis nem dar entrevistas, porque agora é hora de trabalhar. Vai lá! Vai lá! Vai! Vai! Ele veio para ser o líder da era pós-Rogério Senne, para ser o antídoto de um problema do time em 2015, a falta de raça. Para comemorar o retorno, o clube lançou uma camiseta já esgotada que tem na estampa S10. Paulista de 2006, Lugano com o nariz sangrando durante os últimos minutos do jogo contra o Guarani. É tudo aquilo que a gente quer resgatar na nossa relação com o torcedor e que nós queremos resgatar a partir da chegada do Lugano. Raça! Sangue pelo São Paulo! Em uma semana, só de vendas pela internet de produtos ligados ao Lugano, São Paulo levantou mais de 300 mil reais. O sucesso fora de campo já está provado. Mas e lá dentro? Como vai ser? Ele está 10 anos mais velho e chegou abaixo do peso ideal. Nos últimos 3 anos, fez apenas 69 jogos e ainda convive com um problema no joelho esquerdo que o incomoda desde a Copa do Mundo. Será que o Lugano pode render o que se espera? O técnico Edgardo Bausa acha que sim e quis assumir os riscos que os últimos treinadores do São Paulo não quiseram. Quando tive a oportunidade de conversar com ele no Uruguai, me interessava saber como estava, qual era a intenção dele. Depois de 3 horas de uma conversa, percebi que ele estava com muita vontade, com muito desejo de vir a São Paulo, de ser campeão. Ainda não existe uma previsão de estreia. O Lugano outra vez terá que conquistar seu espaço dentro de campo. Mas agora, ele não estará sozinho. O Lugano outra vez terá que conquistar seu espaço dentro de campo. O Lugano outra vez terá que conquistar seu espaço dentro de campo. O Lugano outra vez terá que conquistar seu espaço dentro de campo.